Fala aí, galerinha do YouTube! E aí, quem falha, o Bufleer, e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo! E hoje, gente bonita, estamos aqui de volta em a nossa série de Minecraft Overpower! Ah, pra quem estava com saudade, toma aí, ó! Minecraft Overpower, a nossa seriezinha com o Morris do canal, onde no último vídeo fizemos uma planta. E essa planta é uma planta incrível! Orshin, a planta que transforma a pedra em minérios. Mano, se você não viu o episódio passado, clica no card, vai assistir, tá muito bom! Inclusive, eu ensinei pra vocês como conseguir minérios através de uma planta mágica do Botânia. Essa plantinha aqui, véi, ela é linda! Ela é linda e poderosa! E na moral, galera, o mapa ficou aberto, as minhas plantas de água, que não existem mais, ficaram gerando muita mana, um pouquinho de mana, e deu pra consideravelmente encher a nossa banheirinha, né? Eu digo que as plantinhas não existem mais, porque aquela planta, ela resseca com o tempo e ela morre. Ou seja, é plantinha aquática. No entanto, o bom é que ela já gerou um monte de mana, e eu posso mostrar pra vocês melhor como essa nossa plantinha funciona. Porém, antes, se você gosta da série Minecraft Overpower, e gostaria que ela saísse mais frequente no canal, Poco, posta mais frequente essa bodega, meu parceiro! Você sabe o que você tem que fazer? Você tem que descer aí embaixo, deixar o seu like, se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, e mandar esse vídeo pros seus amigos pra me ajudar na divulgação. É muito importante, você me ajuda a chegar a 400 mil inscritos aqui no YouTube, meu parceiro! Bom, rapaziada, meu aniversário foi esses dias, dá esse presente pra mim, tio! E se liga só nessa plantinha funcionando, como ela vai... Oh! Gerou uns minérioszão top aqui, meu parceiro! Cara, o único problema dessa plantinha aqui, é que pra ela funcionar muito bem, você precisa ter uma geração de mana decente, e precisa achar uma forma de automatizar essa quebração de blocos e transformação de blocos. Ai, que louco, mano! Engraçado que essa planta, ela gera uns minérios muito doidos, vai, uns minérios do Nether, uns minérios do The End, eu, hein? Oh, inclusive, galera, se liga só, eu reparei que alguém, um senhor lajota, me deixou um presente, tamo junto, migo! Tô louco, tio! Oh! Everlasting Round Pork Chop! Caraca, mano! O cara me deixou um baconzão infinito! Eu não vou precisar mais comer carne de zumbi! Nossa, que maravilha! Aí, na moral, rapaziada, vai no último vídeo do mano lajota e comenta... Que porquinho gordinho! Aí tem que comentar sim, ó, velho! Que porquinho gordinho! Nossa, isso aqui vai ser muito bom, na moral, o melhor presente ever! Entendeu? Everlasting ever! Pô, só que nesse estado aqui que a carne de porco se encontra é o estado cru, né? Eu quero ver se eu consigo assar ela. Será que eu consigo assar? Eu consegui... Nossa, se eu conseguisse... Assar, 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 assar... Se assar e virar uma carne de porco infinita assada... Não creio! Mano, uma... Uma carne de porco assada infinita! Meu Deus! Que bagulho apelão, velho! Na moral! Tá bom, mas se liga só, rapaziada. O que eu programei pro episódio de hoje é a gente quebrar um certo recorde. Há muito tempo atrás, em uma série antiga do canal chamado Minecraft Stonks ou Stonks Craft para os mais íntimos, eu havia quebrado um recorde. Eu fiz a maior fornalha do Tinkers da história. E hoje eu quero tentar quebrar essa minha meta. Na real, não precisava, né? Mas eu quero quebrar só porque eu quero ver até onde a gente chega. No vídeo em questão, eu fiz uma fornalha gigantemente Mega Blaster. Só que, aparentemente, eu não cheguei no limite. Eu poderia aumentar ela mais ainda. Porém, por motivos de preguiça, eu acabei deixando isso de lado, velho. Eu deixei... Ah, vai assim mesmo. Tá bom, eu já tô na Bad Rock mesmo. Só que aqui no Overpower... Mano, eu tô na camada 161. Imagina uma fornalha da 161 até o Bad Rock. Isso vai ficar ridiculíssimo. Só que, mano, pra gente poder fazer a fornalha do Tinkers, a gente precisa de um ingrediente chamado Groot. E pra fazer o Groot, a gente precisa de areia, gravel e clay. Clay a gente já tem, porém, areia e gravel nós não have, mano. Eu preciso ir num lugar que tem areia. E aqui não tem areia, aqui não tem deserto. Oh, man. Talvez eu precise dar uma explorada. Calma aí, será que perto da base do Lajota tem? Opa! E parece ter um certo deserto daquele lado, hein? Será que eu morro? Será que eu morro se eu cair? Não, não morro. Pô, deu nem tempo de eu pegar o balde pra fazer MLG. Bom, vejamos. Será que isso aqui é o que eu estou imaginando? Será que é um deserto? Opa! É um deserto, mano. Certeza, véi. Caraca, é um desertão mesmo, tio. Nossa, perfeito. Aqui eu vou poder pegar toda a areia que eu preciso. No entanto, tem um pequeno problema. Eu esqueci a pá. Ok, eu vou equipar. Eu tenho muita, meu parceiro. Eficiência 5? Não. Um Break Ball 10? Não, um Break Ball 5. Será que isso aqui é rápido? Aqui eu tenho eficiência, Mending, Inside, Auto Smelting. Caraca, isso aqui eu vou... Peraí, Auto Smelting Fortuna 5? Mano, isso aqui eu quero testar, véi. Tá, em teoria, o Auto Smelting, ele deve assar blocos. Em areia, será que ele assa a areia? Ele assa. E como ele tem Fortuna 5, ele aplica Fortuna no vidro? Não. Que pena. Peraí, aqui tem uns minérios de cravel. Será que aqui ele assa e multiplica? Não. Nossa, que bosta, véi. Por que você vê Fortuna, então, meu parceiro? Pra pegar Flint? Ó, um. Pira um um. Isso não faz nada. Eu tô com a pá certa? Oxi. Caraca, que bosta, véi. Mas tudo bem. Eu não preciso multiplicar vidro, que eu preciso... É de areia. Nossa, tá explodindo tudo, véi. Eu vou minerando e explodindo. Aí, ó. Perfeito, mano. Clay e areia, check. A última coisa que falta é a gente conseguir gravel. No entanto, tem uma maneira muito fácil, muito eficiente. De você ser expulso do servidor. Eu dizia que o modo easy que eu encontrei de conseguir gravel é muito fácil. Você só precisa de uma Prudence Distractor, pedras e o famoso... E tá lá, véi. Você consegue semente de pedra. E com essência de pedra mais essência de terra, você consegue gravel. Easy. Olha só, agora a gente tira as antigas que estavam aqui. Planta lá as novas bonitamente. Antes, colhe as de terra. Aham. Pega no regalador e só vai, meu garoto. Olha só, mano. Com 16 essências dessas aqui, eu já consigo fazer dois packs de gravel. Pra encher um baúzinho com isso aqui, meu parceiro. É rapidinho, velho. Plit, plat, zoom. E tá aí, meus amigos. Baúzinho lotado de gravel. E digo mais, foram horas pra mim só então perceber que o deletinho tem uma farm automática desse item. Eu consegui farmar ele muito mais de boa pegando dele. Pô, é emprestado, galera. Eu vou devolver um dia. Relaxa, tá sempre. Mano, deu pra encher o baúzinho aqui pra caralho. Por isso que eu peguei, sei lá, uns três packs de essência de pedra, uns três packs de essência de terra. O menino tá lotado, nem vai dar falta. Já pra mim, vai fazer total diferença. Porque agora, com essa quantidade de gravel absurda, eu vou conseguir craftar muito Groot, mano. Muito, muito. O máximo que eu puder, na realidade. Olha isso, velho. Lotei o inventário. E como esse Groot aqui é a base principal do nosso seried brick, que é o, sei lá, o tijolo da fornelha do Tinkers. Eu vou precisar farmar muito, mano. Mas muito mesmo. Tipo, muito pra caralho. Ó, faltou clay mais clay. É de boa, mano. Porque a minha farm tá aqui, ó. Claynando. E tá aí, meu garotinho. Boa. Por hora, isso aqui tá bom. Eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar. Na real, eu tenho uma outra ideia. Eu vim até um mapa backup em um mundo criativo pra gente poder fazer uns testes. Vamos lá. O que a gente vai precisar pra montar a fornelha do Tinkers é searé de brick, searé de drain, searé de tank, searé de falsete e smeltering controller. Ó, a estrutura que eu quero montar é uma básica, velho. Então a gente começa aqui, ó. Botando três blocos e puxa três dessa forma aqui. Boa, meu garotinho. Agora eu vou pegar uma Builder's Wind e eu vou tentar subir isso aqui o máximo possível. Já foi um, dois, três, quatro. Ok. Cinquenta blocos de altura. Vejamos. Se eu coloco você, você, vocês... A fornalha liga? Olha, ela liga. Então cinquenta ainda tá de boas. Vamos lá. Agora é cem. Ok. Cinquenta blocos de altura. Ela liga? Hum... Se liga. A partir dos blocos sem, ela já não liga mais, mano. Ok. Temos um problema. Tá, então vamos voltar. Um bloco. Não. 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 Negativo. Noco, noco. Não. Hum... No. Oh. Nádica. Não. Nadinha. Não. 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 Opa. Aqui ligou, mano. Peraí, deixa eu subir mais um. Tá. Esse aqui é o tamanho máximo que a gente pode chegar na fornalha do Tinkers. Quer dizer, pra baixo, né? Então, caso a gente queira montar uma fornalha desse tamanhinho aqui, a gente pode. É o limite máximo estabelecido pelo próprio mod. Vamos lá. Aqui eu tô na camada 120 e aqui eu tô na 55. Logo, pelos meus cálculos matemáticos, a altura máxima que a gente pode fazer a fornalha do Tinkers são 65 blocos de altura. Perfeito. Bom saber. Se você parar pra analisar, é quase a altura da Bad Rock até a altura do chão, da superfície do Minecraft. Agora, vejamos uma coisa. Se eu quisesse aumentar essa fornalha, eu conseguiria, né? Tipo, eu não posso descer ela, mas aumentar eu posso. Hum, isso aqui é interessante. Será que tem algum limite que ela vai desligar? Vamos descobrir. Mano, eu acho que na realidade eu poderia subir mais 65 blocos pra cima. Só que eu tô pensando que ela não tem necessidade disso não, rapaz. Mano, pra que que eu vou fazer isso, tá ligado? Ok, subi 65 blocos de altura e ela ainda está ligada. Ué, se eu subir 66 ela vai desligar? Não. Hum. Vejamos, se eu colocasse outro controlador aqui, esse controlador ligaria? Ok, não ligaria. Ah, então por mais que eu quisesse fazer do chão da minha base até a Bad Rock, não ia dar, porque pra baixo o limite é 65 blocos. Pra cima o limite é infinito, mas pra baixo não dá, velho. É, eu vou ter que cavar 65. Mas tá bom, tá bom, porque essa quantidade de searé de brick que eu vou precisar pra construir a fornalha é coisa de mais de 3 mil. Então tá legal, tá bom. Ok, agora que a gente já sabe o limite que a nossa fornalha pode ter, eu já botei pra assar um monte de searé de brick, na verdade um monte de Groot, velho. Eu farmei muito, eu não roubei do Delete, eu farmei. E eu separei esse baúzinho porque a gente precisa lotar ele, se bem que né, esse aqui é um baú igual aquele, então é só tirar isso aqui e a gente precisa lotar esse baú aqui. Às vezes o QI bate no negativo, galera. Mas a grande questão é que vai demorar pra carai pra conseguir assar todo esse Groot. Então enquanto esse Groot vai assando, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai estipular onde é que vai ficar a nossa fornalha. No meu caso eu quero que fique aqui. Então vejamos, vamos cavar aqui, um 3, pera, me buguei. Aí ó, no caso a fornalha vai ficar aqui, manito, aqui. Então o restante eu preciso cavar, perfeito. Tá, eu quero que fique 60 blocos pra baixo da terra, então eu vou cavar até a camada 107. Então é isso meus amigos, bora cavar o poço. Aí, na moral, meu parceiro. Dá um liga do tamanho do buraco. Véi, olha só isso aqui, mano. Da hora demais. E a melhor parte é que agora a gente já tá com o espaço previamente pronto. Calma aí. Agora que eu reparei, velho. As estátuas tão com a skin de pirata, mano. Nada a ver, tá ligado? Mó templo grego com a skin de pirata. Inclusive, meu jovem gafanhoto, se você não sabe o porquê de eu estar utilizando essa skin de pirata, é porque você não tá assistindo a nova série que tá rolando no canal. Então clica no card e vai assistir. Tá top demais. Nova série hardcore e sem mods. Tô na meta de tentar sobreviver no mínimo mil dias no Minecraft hardcore. Então clica no card e vai assistir. Tá bem da hora, tá bem diferenciado. Eu tenho certeza que você vai curtir. Marra, bom. Eu esqueci de reabastecer as fornalhas com carvão no momento que eu fui cavar, velho. Eu espero que elas... Eita, aconteceu o que eu não queria. Não, faltou combustível. Nossa, não assou nada ainda. Não, caraca, velho. Isso vai demorar uma semana. Oh my God. Mano, eu vou colocar até pra fazer mais carvão. O pior é que eu nem tenho onde. Deixa eu ver uma parada aqui. Será que eu consigo fazer uma fornalha dessa um pouco mais bolada? Porque se eu conseguir, isso vai me ajudar bastante. Eu tenho essência aqui dentro da minha Monster Trap. Ficou gerando um pouquinho. Olha, tem uma quantidade considerável. Deixa eu dar uma olhada na farm de Guardians, se tem alguma coisa também. Ó, na farm de Guardians, pior que tem, mano. Ah, mas tem 80 só. Nossa, só isso. Só que eu acho que a Tier 2 já dá pra fazer, né? Ela é 35% mais rápida. É bom, velho. Tá, preciso de 4 blocão desse. Pistal. Ih, rapaz. Ah, vai dar mais trabalho do que eu imaginava. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Mano, eu consegui fazer o upgrade tier 2 pra uma fornalha e o upgrade tier 3 pra outra fornalha. Deu bom. Faltou 4 Intermedium Essences pra mim poder deixar a outra fornalha no tier 3 também, mas não tem problema. Assim, dessa forma, cara, já vai bem mais rápido. Se liga só. Olha lá. E essa daqui, mais rápida ainda. Olha lá. Topíssimo. Enquanto ele vai assando, eu vou dar algum jeito de conseguir mais dessa essência. Ligar o mob trap, vai. E depois de horas assando blocos, finalmente, eu estou com o baú duplo inteiro lotado de searé de brick. Mano, isso aqui é coisa demais, absurdo. Eu já deixei separado também os craft dos itens que a gente vai usar, ou seja, uma smelting controller, searé de drain, searé de falsete, casting table, casting basin e smelting controller. De novo. Pera, esse é o tank. Na real que pra poder fazer o tank, eu preciso de vidro, mano. Eu não tenho vidro. I don't have, give vidro. E tá lá, velho. Seréé de tank. Esse aqui eu vou precisar de uns três. Tá bom. Mais pra frente eu penso em colocar uns mais. Vou precisar. Então, mano, é basicamente essa aqui a quantidade de itens que eu vou precisar. Com exceção, é óbvio, de muito bloco. Sério. Muito bloco. Tudo aqueles bricks vai virar bloco. Mano, outra coisa que eu tenho que confessar aqui é que essas fornalhas salvaram a minha pele. Na moral, tio, ia demorar muito se não fosse elas. Porque com elas já demorou. Imagina assim. O que me fez pensar aqui que talvez eu queira fazer as versões mais boladas dela, que é a... Essa aqui, ó. Se liga. Insane on Forness. 200% mais rápido. Véi, isso aqui é absurdo. Ou ainda tem essa aqui, ó. Ultimate. 9.001. Cara, não é tão difícil de fazer, né? Mais ou menos. Mais ou menos. É, um pouquinho. Vai. Calar a matraca aqui que eu tenho que craftar muito Seré de Brick. E foi. Mano, eu real espero que essa quantidade dê. Caraca, meu. O baú duplo virou nem um inventário. Dorm do coração. O bom é que a minha fossa já tá cavada. Então, é só a gente colocar a mão na massa. E erguer essa fornalha. Porém, antes de eu fazer essa engenharia, eu quero que você, meu jovem gafanhoto, que tá assistindo o vídeo até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E mande esse vídeo precisamente pra ajudar na divulgação. É muito importante. E só assim eu vou trazer mais e mais episódios de Minecraft Overpower. Mas enfim, let's go! E tá feito, meus amigos. A Mega Blaster Fornalha do Tinkers está montada. Na real, falta eu colocar as últimas peças pra, de fato, a gente acender essa belezinha. Tá aqui. Controlador. Los Drenos. Dos dois lados. Desse ladinho aqui, eu vou colocar os Casting Base. Melhor, Casting Table. E desse lado de cá, os Casting Base. Falsetes. Bloco, bloco. E é lógico que não podia faltar os tanques, mano. Os tanques que a gente precisa, obrigatoriamente, encher de lava. Com isso, a fornalha já deve ter acendido. Olha que da hora, meu parceiro. Só que não acabou ainda, porque eu vou subir ela um pouquinho mais. Deixar ela gigantemente Mega Blaster. Ok, acho que tá bom assim. É só pra dar um charmezinho, ela não ficar um negocinho pequenininho. Mano, se liga dessa belezinha. Olha o tanto de bloco que dá pra cozinhar aqui dentro. Ah, você não tá percebendo, né? Deixa eu te mostrar, então. Mano, o pior é que eu acho que eu não tenho nenhum bloco em uma quantidade tão grande assim pra mostrar pra vocês o quanto de coisa cabe nessa... É, não vai dar, não. Como não vai dar, monstro? Como não vai dar essa? Pô, saí de casa e fiz bloco de mármore pra caralho. 21 mil. Ok, é hora de sanar a minha curiosidade. Um pack, vai. Dois packs, vai. Três packs, vai. Quatro packs, vai. Cinco packs, vai. Seis, sete, oito. Nove, dez. Mano, quase dez packs de mármore. Só pra lotar a fornalha. Mano, isso é muito absurdo. Como é que eu vou esvaziar ela agora? Oh my god. Só que assim, o pior de tudo é que eu não vou utilizar essa fornalha pra poder multiplicar minérios, nem mesmo pra poder fazer ferramentas do Tinkers, não. Nada disso, meus amigos. O real motivo do pra que eu quero utilizar essa fornalha gigantemente Mega Blaster, vocês só vão descobrir no próximo episódio.